fala galera são aqui com vocês e bem-vindos de volta no rosto e estou aqui com a galera mais louca do youtube fala então fala pessoal beleza achando a galera estamos com a galera aqui está o nosso clã e a galera do death e vamos embora vamos embora e? e? 5 fragmentos de metal trabalhar vagabundo ué cara eu acho que vou sair pra raidar com fragmentos de metal no bolso trabalhar vagabundo vamos embora o strike falou que ele conhece uma base mais ou menos pra gente invadir pra gente invadir vai lá vai lá strike já rasgou a gente já foi lá vambora vambora cadê o strike? eles vão ter padrão de roupa cadê o strike? já rasgou ali em baixo cadê o strike? aqui ó pulando vem aqui e cola aqui que a gente vai te dar aula de um salve pra galera que está jogando no mesmo servidor que a gente manda as balas de rocket ai eu retendo eu sei retendo lá na frente né estou lá na frente eu tenho pouquinho só 5 só assim como se eu deixei as 30 lá no baú eu vou dividir mais cadê você? aqui eu não estou sentindo tem que ir pegou tudo deixou que eu recargo não guloso guloso ah cara vou ter que desequipar minha espada ou meu violão? não vem 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 vambora e aquela base ali? vambora 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 galera não esqueçam de deixar o like ai para apoiar a série vamos que vamos estamos tentando evitar tudo que é farming e essas coisas para vocês né até cansamos de farming e a casa está com 30 mil muros aqui ó cogumelo 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 cadê? onde que está indo os malofos? tem no academia valiu ai ta jogando no lusto o que não entra? toca no music é o violeiro do golo os caras no cogumelo aí rapaz pra que cogumelo? vai e anda cara cogumelo desdrogado este e chama atenção e fala que a gente está chegando Dá uma atenção e vai cantar comigo E aí Tá longe Lá 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 Opa, ele tá trocado Ele tá fudido A gente tá fudido A gente tá fudido A gente tá fudido A gente tá fudido Dá uma base Fazer a base ali, cara Essa base na água, hein? Essa base na água Lá do sangue Cadê o helicóptero, cara? A gente vai vindo pra cá Todo mundo pelado É que ele sentia na moita ali Não, ele vai ver a gente O bot não vai te ver O bot vai enfiar As balas do helicóptero em você Rocket e tudo Não escondo Dentro da pedra Por baixo Será que é essa aqui? Mata, mata, mata Mata não, velho A gente tá chegando Se não Maluco Chama atenção aí Chama atenção aí, cara Mata na espada Eu não carrega espada não Opa, eu tô sentindo Tô sentindo 11 RPG aí RPG, mata foca Tô botando uma espada na bobina Que isso, cara Que isso, cara Mata não, mete RPG, cara Mete RPG RPG? Fica de olho nas costas Fica de olho nas costas Alguém fica de olho nas costas Errou Errou Ginho de ferro lá em cima? Uh Que risco Nossa Nada do explodir, cara Que merda de servidor Nossa Minha bazuta já tá na metade Caramba Agora cai Consegui 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 Esse é 4 Botei no muro aqui já Não tem ninguém não Tô metendo Tô Tô botando Rocket na Dentro do negócio Não Tô 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 Boa Aqui, aqui, tem um caro vinho Nossa, esse muro não quer cair Acho que é o ultimo em Pum Caiu Tem mais um muro que vai Caraca, caraca, caraca O chefe matou alguém? Eu? Não Eu explodi a porta e estou tentando ir para dentro Olha lá, caiu o muro Tem um pilar lá, será que você tem que acertar o buraco até? Comigo eu estou subindo Nossa, eu quase tirei noção Eu estou subindo Eu estou subindo Eu não, você que lançou Não, não sei se é 4 Então foi esse 4 que matou ele Tem nada lá em cima Pega tudo, deixa nada Tem ninguém não? Não Pedra é bom, pedra é bom Cuidado Cuidado, tu está na porta Cuidado, tu está na porta Não, tu está na porta Tu pode levar a dar Ah, descobri pessoal Será que era na base da NS? Será que era aqui mesmo? Será que era aqui mesmo? Quem é esse cara? Oh, tem mais casa aqui para cá Casa aqui para baixo Aqui, aqui, aqui Olha, ele tem roupa azul Vou deixar ele penado Gostei da roupa dele Calça branca E essa porta aqui? Nossa, muito lindo Eu vou quebrar ela Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Sai, sai, sai Tá bom, tá bom Por que parou a máquina? Por que parou a máquina? Por que parou a máquina? Roubaram tudo na máquina? Certeza Quebrou Dá mais espaço agora? Tem mais um Tá Outro Coloquei só 3 para ver Então 4 Deixa eu ver aqui Coloquei 3 para ver 4 4 Estou entrando por aqui Estou entrando por outro lado Vem cheiro O que é isso aqui? Tá Abri portão Oh, tem um portão aqui Peraí 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 Não gasta mesmo por cima Não, não foi eu lá Será que não colocou um C4? Tem dois portão aqui Aqui é só torre Onde que é a casa então? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Onde você? Você está? Está morto Está morto Está morto Está morto A gente exentou aqui Enchendo aqui Exentou aqui Nossa Senhora Peraí Peraí Nossa Senhora Nossa Senhora A casa fica nessa reta aí A casa fica nessa reta aí Está na hora de pegar aí Lute A casa fica nessa reta aí É aí mesmo Lute 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 Por que não tem nada cara? Será que tem muito loot aqui? Eu peguei um pouco de ferro Eu peguei um pouco de ferro Eu peguei um pouco de ferro Três Não junta Se não ela some Não junta Se não ela some Cadê 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 Tranquilo Tranquilo Não é essa Não é essa Não é essa Peguei primeiro Tem alguma coisa em cima? Não tem nada não Não tem nada não Vai pegar Segundo Vou descer Terceiro Estão juntos Caralho da Sonic Caralho da Sonic Caralho da Sonic Cadê as calças? Pronto Não é essa Não peguei essa Não peguei essa Primeira calça Primeira calça Nossa Segunda calça Segunda calça Eu retorno Oi Onde é que eu caí Ele perdeu Ele tem pera aí cara Ô joe 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 Aqui ó Como você derrota? Eu tenho Pera aí deixa eu dar volta aqui Cadê você? Eu peguei Eu não sei se eu derrota aí Não Leder Não Leder A outra lá A crow O que eu vou jogar? Terceira calça Terceira calça Aí ó Tô no chão assim Por aí Ele tá penado aí Não desce aí Açaia Açaia Ô joe joe Aí onde é que o outro? É tu não pode juntar com outra calça Senão era buga Pera aí que tá Pera aí que tá Pera aí que tem que esperar a gente sair daqui Tem ninguém Tem ninguém não Ó a branquinha tá chamando a atenção né Vou fazer outra pra você Joga tudo fora Não tem ninguém não cara Aí peguei Mais uma açaia aí Cuidado Tem ninguém não Pronto Pronto Padrão agora Agora ninguém pode errar Conseguiu uma calça aí? Quer mais uma? Tá eu vou jogar fora aí Descobar Vocês viram que ficaram as fornalhas Queimando ali dentro, não é? Quer estourar aí? Ou estourar essas? Da onde? Da aqui Aqui na frente É bom que Administration ia arrumar essa droga Quebirroot Aonde que cara Aqui Aqui Aqui, aqui, aqui Faz uma porca Come, come Coloque, coloque Ah, você quer cantar? Não, é pra tocar, maluco Isso aqui é lindo, boa parada Yeah, yeah Vai ter que ter animação Tanto onde é? Invade tudo, deixa nada Não tem nada, sufo, tem, tem 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 pra fazer esse quadro Que que é isso, cara? Para de atirar, maluco Pra que que tu tá atirando? Não entendi Tá indo aonde, cara? Vai ter que esperar Ele vai ter que esperar Cão num buraco ali Ele vai pra dar Ele vai pra dar atp ai Ah, tá Ele quer passar ai agora? GG, GG sa casa GG, GG Opa, três mil carvão Não sei pra que serve Mas vou levar Foi se meter num buraco Me explica como Foi se meter num buraco Me explica como É, não tem que cair O cara que não segue o líder do esquadrão Pode dar tp, cara Vai queira na casa, maluco Vai queira na casa, maluco Mala tp strike É Não deu um chave Não deu um chave O cara coloca um silenciador na snipe Cadão, aceita o tp dele, cara? Aceitei Cadê vocês? A gente tá por aqui, cara A gente tá descendo já Descendo do strike acordar aqui Manta lá o strike Retrante Tô aqui fora Traz você, cara É aqui o return, né? Na pedra aqui, ó Tá vendo? Uhum Vai que tá dormindo aqui Vão chutar ele Chuta, chuta, chuta Chuuu Vou botar o C4 nisso aqui pra ver esse pai Alguém me fala pra nós É aqui que tu não coloca silenciador Porque silenciador quebra aí E acaba com a nossa Eu não entendi Olha o sniper que eu peguei Exato, vê Ficador e não tem niro Tem papinho em guerra? É Perdeceram pra casinha aqui, né? Tem um Gugu Melo? Não, olha a pedra Gugu Melo... Ele não veio... Toma atenção, hein? Cuidado Que isso? Eu não tenho RPG Nossa, foi pro espaço Sei, cara Eu vou chamar atenção, cara Nossa Pera aí Não atira Não atira Não atira O cara não atira Caralho Feio, hein? Tudo Tô gostado Opa, não quebrou, cara Não mais um então Que loucura Por que ta gastando bala? Eu espero cheirando na parede Agora foi Nossa que derrota Esse lado aqui Tem outro porto aqui Maco prego Eu achei um aqui Ta dormindo? Ta dormindo Mata Vambora cara Essa ai é casa de cobre Vambora Vambora Não tem nada não A gente quer treta A gente quer treta Sem treta não ta dando E ai cadê o Eu peguei de metal de alta qualidade E o fragmento de metal Sempre sempre Pegar Tem boa Ta acabando A gente queria Eu também Eu também Eu尋i Ele estava Tem certeza Mas daqui a pouco ta fina de certeza Calma Eu acho que tem uma depois desse rio aqui Depois desse rio Não Bora 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 Tá todo mundo aqui Iiii Olha o tamanho da casa Olha o tamanho da casa Caramba velho Olha a muralha Aquele vai ser boa Essa Essa que é a que o cara tava atirando Nossa Esse vai ser boa MM Foi isso ai galera A gente se vê no próximo vídeo Se você gostou Seu like ai Pra ajudar na divulgação Se inscrever nos canais A visão do Shadow E do Return Estão no canadeles Se quiser assistir lá Pera 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 cogumelo 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 É isso ai Like Dereita épica Falou abraço e Seja feliz Seja feliz Seja feliz Tchau 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 Tchau